Na oração que diz a terra, a terra Quer Deus que a quem está o cuidado dado Pregue que a vida é emprestado o estado Mistérios mil que dizem terra, em terra Quem não cuida de si que é terra, a terra Que o alto rei pura famado, o amado É quem lhe assiste ao desvelado, o lado Da morte ao ar não diz a fé, a fé Quem do mundo a mortal loucura cura A vontade de Deus sagrada, grata Firmar-lhe a vida em atadura, dura Ó voz zelosa que dobrada, brada Já sei que a flor da forma, osura, osura Será no fim dessa jornada, nada Na oração que diz a terra, a terra Quer Deus que a quem está o cuidado dado Pregue que a vida é emprestado o estado Mistérios mil que dizem terra, em terra Quem não cuida de si que é terra, a terra Que o alto rei pura famado, o amado É quem lhe assiste ao desvelado, o lado Da morte ao ar não diz a fé, a fé Quem do mundo a mortal loucura cura A vontade de Deus sagrada, grata Firmar-lhe a vida em atadura, dura Ó voz zelosa que dobrada, brada Já sei que a flor da forma, osura, osura Será no fim dessa jornada, nada É quem lhe assiste ao desvelado Quem do mundo a mortal loucura cura A vontade de Deus sagrada, grata Firmar-lhe a vida em atadura, dura Ó voz zelosa que dobrada, brada Já sei que a flor da forma, osura, osura Será no fim dessa jornada, nada